No Operação Mesquita Otávio pisa fundo e faz uma entrevista em alta velocidade com a jornalista Raquel Cherazade O coração tava saindo pela boca Passa por uma incrível sessão de hipnose com o youtuber Pyong Lee Olha os abertos E mostra os bastidores e toda a sensualidade de um espetáculo burlesque Operação Mesquita Hoje após o Arqueiro no SBT O Arqueiro no SBT